E agora vamos falar de esporte aqui no UBAN Cidade. Pelo Campeonato Brasileiro de Futebol, a Ponte Preta perdeu para o Fluminense no Rio de Janeiro e continua com 37 pontos. Já pelo Campeonato Paulista de Vôlei, o Média e Campinas venceu a primeira partida da final contra o SESI. Boa noite. Com uma arbitragem polêmica, a Ponte Preta não conseguiu segurar o Fluminense no Rio de Janeiro. A Macaca segue a 10 pontos da zona de rebaixamento. O Fluminense mandou o jogo contra a Ponte Preta no Caldeirão do Vasco. Verde, Branco e Grenat eram maioria no estádio. No placar, ficaram para trás antes do primeiro minuto de jogo. Três toques com a perna direita, domínio, aquela ajeitada e golaço de Luan. 1 a 0, Ponte Preta. Uma água para acalmar os ânimos após a expulsão de Wendel. Fred cobrou falta. E o jeito foi apelar para a garotada. Samuel entrou. Na tentativa do primeiro passe, a bola foi na mão de Luan. Pênalti. Fred na bola. No meio do gol. Um ponto em casa não bastava. Gol de zagueiro. Gum de cabeça. Fluminense 2, Ponte Preta 1. E pela final do campeonato paulista de vôlei masculino, Medla e Campinas largou na frente jogando no Taquarau. Os campineiros venceram o SESI por 3-7 a 2. Logo no set inicial da decisão, deu para perceber que o confronto entre Campinas e SESI seria quente. Teve rali de sobra. O polêmico Lorena se envolvendo em discussão. Juiz voltando atrás no ponto. E no final, se deu bem quem sacou melhor. 25 a 21 para o time de São Paulo. No segundo set, o grande candidato a carrasco dos campineiros é Lorena, que tem um saque arrasador. Só que do outro lado, os donos da casa começam a encontrá-lo no bloqueio. Neste lance, ele para duas vezes na parede campineira. Melhor para os donos da casa, que contam com um erro de saque de Murilo, para fazer 25 a 23. O time de Campinas embala no terceiro set. Quando alguém encara o outro num ataque, acontece isso aí. Muita discussão. Pior para o SESI, que sente a pressão e deixa Campinas virar para 2-7 a 1. E teve mais confusão no intervalo. O quarto set começa com dois jogadores do SESI expulsos. Entre eles, Lorena, um dos que começaram a briga. E quem disse que eles se abalaram? O SESI leva a decisão para o tie-break. Aí a emoção é ponto a ponto. E a vitória de Campinas só sai no final com o ataque de Franco. 15 a 13 e 3 sets a 2 para os campineiros. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da BAN de amanhã, meio-dia e meia, no Jogo Aberto Regional. E uma última notícia. O árbitro Nielson Nogueira Dias e o assistente Bruno Bosquilha foram afastados pela Confederação Brasileira de Futebol pelos erros cometidos na partida de ontem entre Fluminense e Ponte Preta. Eles vão passar por um período de reciclagem. E estas foram as notícias de hoje. Você fica agora com o Jornal da BAN. Uma ótima noite e até amanhã. Jornal da BAN